Opa, deixa eu estartar as hélices aqui, aí, motores rodando, drones subindo e vambora, olha só galera Peço desculpa já aí pra vocês aí por essa escuridão, é que agora tá quase escurecendo, tentei melhorar um pouquinho aqui na edição do vídeo aqui dando uma clareada Mas acho que vai dar pra ver legal, acho que desse jeito aqui tá bom né Vamos acelerar aqui galera, vou falando com vocês aqui, vou acelerar porque aonde eu vou mostrar hoje pra vocês aqui é bem, bem distante Vamos acelerar o drone aqui em modo esporte, olha só o tanto de árvore que a gente vê aqui embaixo Repetindo pra vocês aí que tá um pouco escuro porque tá quase escurecendo agora O sol tá se pondo Olha só a altura desse morro aqui galera, quem conhece esse morro aqui, quem for da região de Biúna, São Roque, Mairim Que deve conhecer esse morro, esse morro enorme aqui ó Isso aqui é o famoso morro do Sabuó, já fiz um vídeo aqui galera, fiz um vídeo uma vez aqui Eu subi esse morro, escalei ele inteirinho e dá trabalho hein, o morro aqui é complicado pra subir Você gasta uns 50 minutos mais ou menos subindo pela trilha Aí o que acontece, subi a trilha, fiz um vídeo com o drone lá em cima, decolei de lá de cima Ficou super legal, ficou incrível Mas infelizmente o arquivo corrompeu e eu perdi o arquivo desse vídeo Então agora tive outra oportunidade, decolei aqui do Aeroclube Aerobello aqui em São Roque Aí a gente tá mandando o drone ali e vamos ver o que a gente consegue filmar Dessa vez espero que tudo dê certo né, se você tá vendo esse vídeo é porque tudo deu certo Espero que esse arquivo não corrompa igual corrompeu o outro Olha só, a gente já tá chegando, a gente vê ali a claridade do sol ali no canto esquerdo Tá vendo, o sol tá se pondo nesse momento Inclusive a gente tá recebendo a visita do Mestre Vanzan hoje aqui no Aerobello Ele tá fazendo uma timelapse desse pôr do sol que vai ficar incrível Com certeza vai ficar lindo Olha só que imagem hein galera, parece imagem de jogo, imagem de videogame, imagem de filme, não sei Vou tentar mostrar pra vocês aqui pra vocês terem noção da altura dessa montanha aqui galera Morro do Sabor É uma montanha muito chique galera, vale muito a pena você subir Como eu falei é 50 minutos de escalada, mas vale muito a pena Olha só o tanto de gente que tem aqui A maioria desse pessoal que sobe aqui, a grande maioria é o pessoal evangélico que vem fazer Vigília né, se eu não me engano que eles chamam Eles passam a noite aqui, montam barracas Por enquanto a gente não tá vendo nenhuma barraca, só vê vários casais ali Muitos casais tirando foto aí, registrando o momento Olha só a multidão que tem aqui Tentar fazer uma conta rápida aqui 3, 6, 9, 12, 15 Tem umas 20 pessoas mais ou menos Um pouco mais entre 20 e 30 pessoas Olha só as barracas aí como eu disse E a gente tava lá embaixo, tá vendo aquele claridão lá embaixo A gente tava lá, saiu de lá Olha só o tanto de gente, olha só quantas pedras na beira da montanha Isso aqui é magnífico galera, é uma coisa incrível Uma natureza, sabe, não tem como descrever Só você estando lá pra você saber a sensação É muito legal essa montanha Onde a gente tava, lá embaixo, tá vendo Subiu um pouquinho aqui, deu aquela clareada Mas olha só galera, como eu tava dizendo Olha só quantas montanhas, olha só por onde que você sobe Você sobe por ali, por esse canto aqui da montanha É onde tem a subida Aí você vai escalando, vai subindo Até chegar lá em cima, olha a trilha ali embaixo, tá vendo É por ali que sobe E como eu falei, vale muito a pena galera 50 minutos de escalada Que com certeza, quando você chega no final Vale muito a pena Olha só quanta gente É uma montanha realmente alta, hein galera Pra vocês terem noção Tem 180 metros dali do ponto que eu decolei 180 metros de altura E lembrando que eu já decolei de um lugar alto Onde eu subi ali no aerobelo Fica num lugar bem alto também Em relação ao solo, né Pra chegar no aerobelo Eu já subi bastante com o carro E decolei o drone Subi, além do que eu já tinha subido de carro Subi 180 metros com o drone Vou descer um pouquinho aqui pra tentar ver mais de perto O pessoal tem ali Estendeu uma espécie de pano no chão ali, ó E olha só a vegetação balançando aqui Venta muito, galera Venta muito mesmo Não sei como que esse gimbal do Sparkzinho aqui Tá aguentando Ficar estabilizado no meio de todo esse vento Só porque eu falei Deu uma tremidinha, tá vendo? E olha só os casais aqui O pessoal vem aqui em casal Vem admirar a paisagem O pessoal vem aqui Gosta muito Como eu disse, realmente vale a pena O que eu achei incrível desse lugar, galera Que eu tava aqui E passou um helicóptero, né Eu ouvi barulho de helicóptero E naturalmente eu olhei pra cima, né Que eu tava prestes a decolar o drone Falei, deixa eu ver onde que esse helicóptero vai passar Tem que tomar cuidado Porque aqui é um lugar alto Vocês podem não acreditar Mas eu estou dizendo a verdade, galera Olhei pra cima Não consegui ver o helicóptero Fiquei procurando ele pelo barulho Falei, de onde que tá vindo, será? Quando eu olhei Ele tava na nossa frente, o helicóptero Claro que longe, né É bem longe assim O helicóptero não tava tirando fina da gente Mas essa montanha aqui Ela é tão alta Que o helicóptero passa Praticamente na altura dela, sabe? Eu olhei pra frente E consegui ver o helicóptero É isso aí, galera A montanha realmente é alta Muito alta mesmo Vamos voltar pra lá agora Que a bateria do Sparkzinho tá Deve tá na metade já E eu quero fazer um voo lá embaixo Lá pra mostrar pra vocês O Vanzana Como eu disse Ele tá fazendo uma timelapse aqui Vou tentar fazer um registro dele lá embaixo Vamos ver o que que dá Olha só a distância, galera Deu 1.300 metros Da onde eu decolei A montanha fica exatamente 1.300 metros Na verdade não é exatamente É quase 1.400 Deu 1.390 metros Daqui do Aerobello Esse aeroclube Aerobello Recomendo pra vocês Que gostam de voar de drone De aeromodelismo Voa de helicóptero Esses negócios Pode Pode vir conhecer aqui o Aerobello Que com certeza vocês vão adorar Lugar fantástico Tem uma estrutura incrível Tudo preparado pra receber você Sua família Tem restaurante Tem banheiros Tem várias mesas espaçosas Com certeza se você vier aqui Pra voar Ou pra conhecer mesmo que seja Você não vai se arrepender Tem um pessoal legal Que frequenta aqui O pessoal Que costuma fazer vários voos bacanas aí Então com certeza Eu recomendo pra você O Aeroclube Aerobello Fica aqui em São Roque Próximo ao Morro do Saboó Pode vir galera Pode vir que vocês não vão se arrepender Olha só o tamanho da pista ali Que a gente tá vendo Aquilo ali é a pista Do Aerobello Aquela parte ali no canto esquerdo E como eu disse Eu tô com o Spark Dá essas balançadas O Gimbal não estabiliza muito legal Ainda mais com essa ventania Mas olha só Dá pra ter uma noção Do tamanho do espaço Do Aeroclube Tem áreas também pra você deixar guardado Do seu Aero Do seu Aero Tá escurecendo Tá escurecendo né Tá tarde pra caramba Hoje é um domingo Tá escurecendo Tá super tarde O pessoal já veio Já se divertiu Já foi embora E lá no fundo A gente vê a cidade de São Roque Lá no fundão Lá é São Roque Esse cara que tá aqui De pé do meu lado É meu amigo Fernando Veio comigo aqui Me acompanhar Nesse dia de hoje Vamos tentar passar aqui Pra ver Opa Segura aí galera Deixa eu baixar um pouquinho Minha intenção aqui É passar de uma vez Mas sabe como é né Você não fica muito seguro Pra passar de uma vez E olha só aqui Deixa eu procurar aqui Quem que eu tô querendo ver Cadê o Vanzão? Tô procurando ele Tá aqui dentro será? Não Não tá aqui não Deixa eu ver aqui Procurando ele aqui Ó o pessoal ali Mexendo na mesa ali Como eu disse que é grande né Deixa eu ver se ele tá Pro lado esquerdo Não Também não tá E olha só a escuridão que dá Olha só O sol já se pôs Tá vendo? Coisa de 10 minutos Que eu subi o drone E o sol foi embora Olha lá Falaram pra mim Que ele tá do outro lado Deixa eu seguir lá pra ver Olha lá Agora a gente conseguiu ver Tá vendo? Vê se você conhece Essa figura aqui Essas figuras na verdade né Conheci os caras aqui Troquei uma ideia com os caras Os caras super bacana Vanzão deixou eu pilotar O drone dele Olha só o Marcão Olhando ali ó Marcão e Vanzão Dois caras excepcionais Foi muito bom conhecer vocês Ó o Vanzão Deu uma olhadinha Tá ali concentrado ali Fazendo o timelapse dele Usando o Mavic Olha só galera Fica aí o registro pra vocês Dessas duas feras aí A lenda do A lenda dos drones né Vanzão O cara super humilde Deixou eu pilotar o Phantom 4 dele Não acreditei Muito bom Sou super fã do cara Fui conhecer o cara Esperava no máximo Uma foto com ele E o cara deixou eu pilotar O Phantom dele Usando o óculos dele Todos os vídeos dele Que eu vejo Que eu acompanho Eu tive a sensação De sentir na Na pele Sentir pessoalmente Como que é feito Os vídeos dele Consegui voar Ele deixou voar O Phantom 4 dele Que é tão famoso Esse Phantom Com aqueles adesivos azuis lá Qualquer um que vê Já conhece né Deixa eu chegar aqui Pro pouso aqui Com cuidado Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Se você não se inscreveu Se inscreve Ative as notificações Espero que tenham gostado De mais esse vídeo Forte abraço a todos Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau tchau Falou galera Valeu Tchau tchau